Aqui ó, ambulância o tempo inteiro, 24 horas, com a equipe médica. A gente além da equipe médica, do corpo médico, a gente fica aqui ó, oi, boa noite, boa noite, tudo bom? A gente tem também psicólogo, psiquiatra, bombeiro, a gente tem uma equipe enorme com os primeiros socorros, e no segundo momento, a primeira coisa ali na hora, os bombeiros, a equipe médica, depois vai no hospital. Essa ambulância que levou a Raquel para o hospital. Só lembrando que está tudo bem com ela, ela está sendo assistida, e a gente não vai ficar dando o boletim médico aqui, mas você acompanha na Record, que a Record está passando nas redes sociais e mostrando tudo que está acontecendo. E a gente está aqui, todo mundo torcendo pela pronta recuperação da nossa Raquel Cita, que tudo dê certo, a gente já sabe que já deu, né, mas a gente não vê a hora que ela volte para a casa dela, saudável, tranquila, cheia de saúde. Beijo para você, Raquelzinha. E aí E aí E aí Obrigado.